Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo Com a olhar de amor, com a olhar do Senhor me atraindo pra si Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando E o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim Um homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando Todas as lágrimas, um homem de branco Tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus Ele está perguntando, onde é tua dor, por que tu choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão Está bem ao teu lado, ouvindo o teu canto, que choras calado Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração O homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando Todas as lágrimas, um homem de branco Tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus